Hoje é comemorado o Dia Nacional em Defesa do Velho Chico. A ação busca alertar a sociedade para a importância da revitalização do Rio São Francisco. Desde 2011, cerca de R$ 2,5 bilhões do Programa de Aceleração do Crescimento, OPAQ, são investidos em ações de melhoria de sistemas públicos de esgoto sanitário, abastecimento público de água em comunidades ribeirinhas, entre outras.